Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado Direito Civil, bem-vindos ao estudo da Teoria Geral dos Contratos. Hoje vamos iniciar falando da evicção, mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, compartilhe, comente, me diga aí o que você tem achado, ative as notificações. Se você tem se agraciado com esse conteúdo, compartilhe com seus colegas. Vamos fazer esse canal chegar aí aos quatro cantos desse nosso país. Vamos relembrar que quando eu comecei a falar de vícios redibitórios, eu falei para vocês assim, olha, tanto vícios redibitórios quanto evicção decorrem de um princípio muito importante chamado princípio da garantia. A evicção, assim como os vícios redibitórios, ela decorre de um comportamento esperado do alienante, de que toda vez que ele for alienar uma coisa, toda vez que ele for alienar um bem, ele precisa garantir ao adquirente que aquele bem, primeiro, esteja em perfeitas condições de uso, tenha qualidade, não tenha nenhum defeito implícito, nenhum defeito oculto e além disso, esteja livre e desembaraçado de todo e qualquer ônus. Eu tenho certeza que vocês já devem ter visto no contrato assim, ó, este bem está livre e desembaraçado de todo e qualquer ônus. O que é isso? O alienante, ele está dizendo para o adquirente o seguinte, olha, pode comprar, pode levar a coisa, ela não é objeto de disputa judicial, ninguém está se dizendo com direito sobre essa coisa, ninguém está dizendo que essa coisa, ela é objeto de algum conflito, de algum litígio, ninguém está dizendo que essa coisa não pode ser vendida, está tudo certo, ela está livre para ser vendida. Pode comprar, que quando você comprar, não virá ou não recairá sobre a coisa qualquer risco de que você a perca. Porque se você adquire uma coisa, comprei, paguei, outorguei escritura, tem registro, fiz transferência, de repente chega alguém e diz, olha, sabe essa coisa aí que você comprou? Você não poderia ter comprado porque ela é minha ou porque eu tenho direito sobre ela, me dá aqui. E eu perco a coisa que eu comprei de forma legítima. A evicção nada mais é do que a perda da coisa adquirida legitimamente para um terceiro. Terceiro esse que se diz melhor ou tendo melhor direito sobre a coisa que foi adquirida. A perda da coisa, ela vai acontecer quando uma terceira pessoa vir, você nem conhece e diz assim, olha, essa coisa aí é minha, eu tenho direito sobre ela e o meu direito é primeiro, o meu direito é preferencial ao seu direito e você perde. Por culpa de quem? Por culpa do alienante que não poderia tê-la vendido. Então vamos entender? O conceito de evicção está lá no artigo 447 do Código Civil e vai dizer que toda vez que eu vendo uma coisa, eu preciso antes de vendê-la, garantir que ela não é objeto de qualquer litígio ou de qualquer conflito em relação a terceiras pessoas. Muito comum, por exemplo, quando alguém, o alienante está vendendo uma coisa, mas ele está vendendo essa coisa sem ter pago as suas dívidas. Ele possui dívidas, dívidas essas que precisam ser garantidas com o seu patrimônio, mas ele corre vender o seu patrimônio e não paga essas dívidas. Ele está efetuando uma fraude contra terceiras, ele está efetuando uma fraude à execução. Essa coisa vendida, essa coisa entregue para um adquirente pode ser perdida lá na frente, porque o credor poderá então ingressar com uma ação anulatória dessa venda e falar Ó, devolve, é minha, porque essa coisa não poderia ter sido vendida. Então é a perda da coisa. Para quem? Para um terceiro. Terceiro que se diz como melhor direito ou com melhor direito do que você que legitimamente adquiriu a coisa. E claro que se você sofrer evicção, você terá todo o direito de se voltar contra o alienante, para que este alienante então lhe restitua o valor que você pagou. Para que o alienante lhe devolva aquilo que você pagou. Bom, então já disse aqui, acabei de falar aqui, que esse alienante vai ter a obrigação então de devolver aquilo que o adquirente pagou. Agora, precisa esse alienante saber então acerca desse ônus, desse gravame que estava impedindo, né? Ou que fez com que esse terceiro perdesse a coisa? Não, tá? Então o alienante não precisa saber, assim como lá nos vistas de vitórios, ele não precisa saber acerca do vício do litígio. No exemplo que eu dei, né, naquele que vende, expropria suas coisas mesmo tendo dívidas, ele sabia. Mas às vezes pode acontecer em alguma determinada situação de desapropriação, por exemplo, em que o alienante não sabe que houve um decreto e foi publicado um decreto dizendo que a sua propriedade será desapropriada. Então ele acaba vendendo a coisa e lá na frente o poder público vem e diz para o adquirente, ó, essa coisa aí não é sua, é minha, porque eu desapropriei, tá lá no decreto. E o alienante nem sabia acerca do decreto ainda. Deveria, mas não sabia. Se o alienante não sabe, então a gente vai dizer que ele é alienante de boa-fé. Se ele sabe e mesmo assim vendeu, ele é alienante de má-fé. Mesmo ele sendo alienante de boa-fé, ainda assim recai para ele os efeitos da evicção, assim como acontece lá nos vícios de vitórios. Então o alienante vende a coisa para o adquirente, o adquirente está ali todo feliz que ele comprou uma coisa, um bem. Aí chega uma terceira pessoa e diz, adquirente, essa casa não é sua, essa casa é minha. E toma a casa então do adquirente. Ou seja, o adquirente deixa de ser proprietário da coisa. O adquirente perde a coisa. Nesse caso, nessa situação, o adquirente ele não pode e não consegue resistir a essa perda, se legitimamente o terceiro tem direito. Mas ele vai ter o direito de chamar o alienante para participar dessa contenda aqui. Então o terceiro vai aparecer. É claro que esse terceiro ele não vai aparecer de qualquer forma. Ele vai ter que aparecer através de uma ação judicial. Então esse terceiro vai vir e vai dizer, olha, eu tenho o melhor direito sobre essa coisa. E aí o adquirente então vai trazer o alienante para dentro desse processo. Para duas situações. Primeira obrigação do alienante. Ajudar na defesa. Dizer nesse processo aqui que o terceiro não tem melhor direito coisa nenhuma. Que ele até acha que ele tem melhor direito, mas ele não tem. E que o juiz não declare, não decrete a perda da coisa. Não reconheça a evicção. Se o juiz mesmo assim disser, não, realmente o terceiro tem melhor direito. Aí vai surgir para o alienante o dever de devolver aquilo que ele recebeu por conta da alienação. E algumas outras verbas que a gente vai ver na sequência. Quem são partes então da evicção? Lembra? A evicção é direito que vai acontecer ou que vai surgir primeiramente através de um contrato. Entre alienante e adquirente. O alienante, ele depois vem esse terceiro, desculpa, depois vem esse terceiro. Esse terceiro se dizendo então dono da coisa com o melhor direito sobre a coisa. Essas, quando ocorre a evicção, essas partes, elas passam a ter um outro nome. O alienante continua sendo alienante. O adquirente, ele passa a ser evicto. Então, o adquirente é aquele que vai perder a coisa. Então, ele é o evicto. E o terceiro, ele passa a ser o evictor, que é aquele que causa a perda da coisa. Bom, agora a gente precisa entender um pouquinho sobre esses efeitos, né? Sobre esses direitos que o adquirente terá acerca então da evicção. A evicção, como eu disse para vocês, ela decorre do princípio da garantia. É uma cláusula de pleno direito, porque ela independe de cláusula expressa, assim como os vícios redibitórios. Então, mesmo que no contrato não conche nada falando de evicção, se ela se efetivar na prática, eu posso me utilizar então de todas as disposições previstas no Código Civil para a reparação de todos os meus danos e todas as verbas devidas que a gente ainda vai falar. Agora, essa garantia, ela pode ser ampliada, ela pode ser reduzida e ela pode ser excluída. Então, no contrato, primeira regra, não tem nada escrito, se não tem nada escrito, não significa que eu não tenho direito à evicção. Tenho sim direito à evicção, mesmo que ela não esteja escrita, mesmo que ela não esteja expressamente prevista. Então, nada consta do contrato, o direito à evicção está garantido. Bom, para eu não ter direito à evicção, para que eu então fale, não, eu abro mão do meu direito de evicção. Eu abro mão de que se eu comprar coisa e alguém vira e tomar ela de mim, eu não tenho direito nenhum de me voltar contra o alienante. Essa cláusula da exclusão da garantia, ela só será válida se o adquirente declarar expressamente que sabe que a coisa é objeto de litígio, sabe que o alienante, que o vendedor não pode vendê-la, mas mesmo assim está assumindo o risco de adquiri-la. Então, a simples cláusula dizendo assim, renuncio ao direito de evicção, excluo a cláusula de evicção, essa cláusula genérica, ela não tem valor jurídico algum. Para que ela tenha valor, eu tenho que dizer expressamente que eu renuncio, porque eu sei que o objeto é objeto de litígio, mas mesmo assim eu estou assumindo o risco de adquiri-la. Mesmo assim eu vou tentar adquiri-la. Então, se houver essa cláusula da ciência do adquirente que ele sabe do litígio, então eu posso excluir essa garantia. Além disso, eu posso reforçar a garantia. O que é reforçar a garantia? É aumentar ali as verbas devidas, os direitos devidos, se a evicção se concretizar. Então, por exemplo, a gente vai ver que eu tenho direito à restituição do valor pago, eu tenho direito a honorários advocatícios, eu posso estabelecer que se devolva a multa, uma multa em dobro. Então, a gente pode colocar, agravar as consequências caso essa evicção se efetivar. Então, além do que está determinado pelo Código Civil, além daquelas verbas devidas e previstas pelo Código Civil, eu posso estabelecer uma multa maior, eu posso colocar o valor das perdas e danos em dobro, que seja, eu reforço essa cláusula. Mas eu também posso diminuir essa garantia, reduzir as verbas estabelecidas lá no Código Civil, desde que eu declare que eu tinha ciência do litígio. Então, eu posso dizer assim, ó, eu sei que o devedor não pode vender, eu sei que o devedor está com um monte de dívida aí e não pode vender, mas ele disse para mim que ele vai pegar o dinheiro, com a venda e vai pagar lá os seus credores. Então, eu vou assumir o risco, tá? Eu sei, tenho essa ciência e vou assumir o risco. Caso mesmo assim eu perca a coisa, eu vou ter direito de me voltar contra a esse alienante. Só que eu vou poder reaver só metade do preço, por exemplo. Não vou poder reaver os honorários advocatícios, por exemplo. Então, eu não excluo completamente a garantia, mas eu diminuo essa garantia. sempre e se ficar claro que há ciência do risco, ciência do litígio, do conflito já pré-existente. Então, pessoal, acerca do conceito, das características principais da evicção, a gente fecha aqui, mas temos muito a falar ainda sobre evicção e eu espero vocês na próxima aula. Espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até lá.